Quantas vezes procurei entre as pessoas Alguém que pudesse me ajudar A resposta que eu sempre recebia Era a mesma, sinto muito, hoje não dá E assim o tempo foi passando Já começava a me desesperar Quando ouvi uma voz suave me dizendo Sou teu amigo, estou aqui pra lhe ajudar Eu encontrei um amigo Um amigo fiel O seu endereço Fica lá no céu A cidade onde ele morra É toda cheia de luz E este amigo que falo Seu nome é Jesus A felicidade agora está comigo Minha vida foi totalmente transformada Depois que conheci a Jesus Cristo Tenho tudo e não me falta nada Quando sinto que as coisas não vão bem Dobro os joelhos e começo a aclamar Jesus Cristo logo em meu socorro vem Trazendo a vitória pra me dar Eu encontrei um amigo Um amigo fiel O seu endereço Fica lá no céu Fica lá no céu A cidade onde ele mora É toda cheia de luz E este amigo que falo Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Teu nome é Jesus Obrigado.